Nos dias terríveis em que a Alemanha bombardeava Londres, um pai com seu filhinho saiu correndo de um prédio que tinha acabado de ser bombardeado e ele segurando o filhinho dele pela mão saiu correndo daquele prédio procurando um lugar onde pudesse se esconder. Ele viu um buraco grande fundo e pulou para dentro do buraco, aí olhou para cima e viu seu filhinho e falou, filho pule, o filho olhando para baixo no escuro não via nada e o pai clamando, filho pule, ele falou, pai eu não consigo te ver e o pai falou, tudo bem filho, mas eu te vejo. Ele olhando para cima conseguia ver silhueta do filho dele e falou, eu te vejo, pule. Então o filho vendo que era seu pai pulou porque confiava neste pai, ele amava, ele confiava, e acreditava nele, então ele pulou. Nós ouvimos muitas vozes todos os dias. Algumas são conhecidas, pessoas que amamos, em quem nós confiamos, outras não. Ou ouvimos mal, então nós agimos de forma incoerente por entendermos mal. Não sei como acontece com você, mas já aconteceu com você de você ouvir algo de forma errada e tirar uma conclusão errada por não ter ouvido o que realmente foi dito? Eu já não ouço tão nitidamente como eu via quando era mais jovem. E agora, às vezes, é engraçado ou, para dizer a verdade, frustrante, quando meu marido de outro cômodo da casa, ele grita alguma coisa para mim, eu pergunto uma coisa e eu acho que eu vi corretamente. E a minha resposta faz sentido pelo que eu ouvi, mas não faz sentido nenhum para ele porque eu não ouvi corretamente. Agora, minha pergunta, em algum momento, você já reparou na ênfase que a Bíblia dá para ouvirmos a palavra? Você tem lido aquela frase que Jesus repetia em várias situações? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês já repararam naquela frase? Ouvir o que Deus tem para nos falar é muito importante. ouvir de forma clara, saber o que realmente nos diz é necessário para sermos mais parecidas com Cristo. E esse é o alvo de um filho de Deus, de um cristão. Deus é mais glorificado quando nós parecemos cada vez mais com seu filho, Jesus. A falta de ouvir e entender a palavra de Deus nos conduz à incredulidade. Por não crermos realmente, não confiamos o suficiente e não obedecemos completamente. Por não crermos realmente, nós não confiamos o suficiente, então nós não obedecemos completamente como Jesus fazia. Ele cria realmente, confiava plenamente e obedecia totalmente. E nós queremos ser igual a Ele. Agora, eu sempre achei meio engraçada a ordem de Jesus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma forma meio engraçada. A gente não fala assim normalmente. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvia essa frase, eu era criança. A minha família toda estava fazendo um estudo bíblico no Evangelho de Marcos. E naquela noite, todo mundo ia ao redor da mesa, cada pessoa da família estava lendo um versículo. Eu era criança, não é desculpa, mas eu era criança e eu estava distraída, né? Todo mundo lendo, eu nem sei onde é que estavam meus pensamentos. Eu estava distraída. E este foi o versículo que o meu pai leu. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aí, me assustei, né? Porque eu achei engraçado aquilo. O que o meu pai está lendo? Por que ele está falando assim? E eu pensei, será que ele está chamando a minha atenção? Por que ele está falando aquilo? Aí, eu perguntei para ele, pai, por que o senhor está falando isso? Aí, eu me entreguei, né? Era um versículo da Bíblia. Meus pensamentos estavam longe. Longe. Mas como é fácil nos distrair? Quantas vezes na Bíblia Deus nos dá a ordem? Ouça o que estou dizendo. De formas diferentes. Se você fizer uma busca, vocês vão ver que estão muitos os textos em que somos advertidos a ouvir. Inúmeras vezes, quando eu leio a Bíblia, eu me pego pensando em outro assunto. Não sei se acontece com você. Se eu começo, você até que tem a intenção correta. Se eu começo a ler, daqui a pouco os pensamentos estão lá longe. Eu já estou distraída. Pensando naquilo que eu tenho que fazer depois. Conversar com alguém. Ligar para alguém. Tudo aquilo mais. Aí, eu tenho que voltar e ler tudo de novo. Porque eu li, mas não prestei atenção naquilo. Deus sabe que nós somos fracos. Que nós perdemos o foco regularmente. Então, ele nos adverte a prestarmos atenção e ouvir. Pois aquilo que segue ou aquilo que veio logo antes é muito importante. No Evangelho de Marcos, no texto que nós vamos trabalhar. Jesus já falou duas vezes antes do texto que nós vamos dizer. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ambos os versículos vêm logo após uma parábola, uma história, uma lição. Que Jesus estava ensinando algo importante. Mas que exigia atenção e compreensão. Você precisava prestar atenção para entender. Agora, no capítulo 8, no versículo 18. Jesus novamente diz. Ou ele pergunta. Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? O que está acontecendo aqui? Nos primeiros 10 versículos do capítulo 8. Nós vemos Jesus alimentando uma grande multidão de pessoas. Já pela segunda vez. Com apenas alguns pedacinhos de pão e pedaços de peixe. A fome de todas foi saciada. Então, Jesus despediu o povo e foi para uma outra região. Logo em seguida, alguns fariseus se aproximam de Jesus pedindo um sinal do céu mais convincente do que os milagres já feitos para provar a sua divindade. Jesus suspirou profundamente e negou-lhes o sinal. Pois o pedido era fruto da sua incredulidade e da sua hipocrisia. Na seguinte cena, nós vemos Jesus num barco com os versículos. Vamos ler agora Marcos, capítulo 8. O Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 14 a 21. Marcos 8, 14 a 21. Diz o seguinte. Versículo 14. E eles discutiam entre si dizendo. É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Ele lhes disse. Vocês ainda não entendem? O que seria o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? O que Jesus está falando aqui? Geralmente, no Novo Testamento, o fermento é simbólico de maldade e corrupção. A ideia de algo pequeno que contamina algo maior. Assim como o fermento leveda a massa de pão, a massa toda do pão. Neste contexto, Jesus se refere à incredulidade dos fariseus e Herodes, porque eles insistiam que Jesus fizesse, desse um sinal para provar a sua autoridade divina. Jesus adverte os seus discípulos, mas eles pensam que é uma bronca, porque eles esqueceram de levar pão. Sabendo da conversa entre eles, Jesus faz aquela pergunta, então. Por que vocês estão discutindo sobre não terem o pão? Ainda não compreenderam? Nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Ele, então, daí traz a memória a eles as duas vezes que ele alimentou grandes multidões com apenas poucas migalhas de pão e de peixe. Jesus não estava preocupado com falta de pão. E os discípulos também não deveriam estar. Eles haviam presenciado o milagre duas vezes. Mas a falta de pão era suficiente para os discípulos deixarem de crer. Jesus estava mais preocupado com a falta, com o coração duro deles. Não com a falta de pão. Ele estava preocupado com a falta de entendimento dos seus discípulos. Jesus nos adverte contra a incredulidade, algo que afeta todos nós. Certamente, os fariseus e Herodes sofriam da incredulidade. Viram e ouviram a respeito de muitos milagres que Jesus havia feito. Mas ao invés de crer naquilo que os olhos viram, naquilo que os ouvidos ouviram, eles continuavam pedindo algum outro sinal para convencê-los. O que mais eles queriam? A incredulidade era insuperável para eles. Mas neste momento, Jesus está mais preocupado com seus discípulos. Os amigos chegados, pois estavam caindo na mesma armadilha. A incredulidade é algo sutil. Pega aos poucos, imperceptivelmente. Um sinal não é suficiente para abrir os olhos e ouvidos espirituais de ninguém. Um sinal não traz mudança. Um sinal não nos transforma. É preciso de um milagre. Um milagre de transformação que vem pela fé. Pelo ouvir. É um milagre para conseguirmos ouvir e enxergar. Interessentemente, próximo milagre, nesse capítulo de Marcos 8, Jesus cura um homem cego. Continuando mais adiante no capítulo, após curar o cego e mandá-lo para casa, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para outros povoados. E no caminho, Jesus pergunta para ele, quem o povo diz que eu sou? E deram várias respostas. Então Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que sou? É nessa altura que nós vemos que pelo menos um versículo viu. Os olhos dele foram abertos. Ele tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir. O Pedro prontamente respondeu, tu és o Cristo. Existem alguns momentos nas nossas vidas quando ouvimos claramente e quando enxergamos nitidamente. Isso acontece quando dependemos totalmente de Deus e cremos naquilo que ele falou e agimos de forma coerente. Confiamos completamente nele e ele então nos dá a paz e a segurança. Mas nós somos tão inconstantes que pouco tempo depois deixamos de depender em Deus e confiamos mais em nós mesmos. Ficamos ansiosas, perdemos a capacidade de ouvir e de enxergar bem. São nestas horas que nós pedimos um sinal. Deus, me mostre um sinal para confirmar o caminho em que nós estamos. E então nós somos igual os fariseus. Eu quero comparar aqui dois discípulos de Jesus, dois homens que andaram junto com Jesus por três anos, ouvindo as mesmas lições, vendo os mesmos milagres e passando pelas mesmas experiências. Mas a atitude e o comportamento e o final deles foi muito diferente. Eu quero comparar a fé de Pedro com a incredulidade de Judas. Quem cresceu na igreja ou já leu histórias da Bíblia certamente conhece o Pedro. O Pedro foi aquele discípulo mais espontâneo que sempre tinha algo a dizer. Ele foi um homem com muitos altos e baixos. Era um pescador que Jesus chamou junto com seu irmão André para segui-lo. E Pedro fazia parte daquele círculo mais íntimo de discípulos junto com Tiago e João. Quando os discípulos enfrentaram uma tempestade e quando eles estavam tentando atravessar o mar e Jesus andou por cima das águas ao encontro deles e todos ficaram aterrorizados, foi Pedro que pediu para, se fosse Jesus mesmo, que pedisse para ele sair e andar sobre as águas. E todos nós lembramos, é, mas aí ele ficou com medo e começou a afundar. Mas Pedro foi o único que teve coragem de pisar na água. Esse é o Pedro. Pedro, nesse contexto, foi aquele que declarou que Jesus era o Cristo. Mas logo em seguida, quando Jesus prediz a sua morte, Pedro o repreende. E assim se torna uma pedra de tropeço. A história mais triste sobre Pedro, que todos nós lembramos, é quando Jesus adverte que ele irá negá-lo três vezes. E realmente acontece assim. Depois da ressurreição de Cristo, enquanto os discípulos estavam na Galiléia esperando encontrar com Jesus, Pedro decide, ah, vou pescar. Ele leva alguns dos discípulos com ele e eles passam a noite toda pescando e não pegam nada. De manhãzinha estão voltando para a praia e longe eles avistam um homem que está lá, que grita, ei, vocês pegaram alguma coisa? Algo que deve ter sido difícil para um pescador, né? Porque a noite toda não conseguiu pegar um peixe. Não. Aí o homem grita, lança a rede do outro lado do barco. Ai, tenha dó. Alguém que nem é pescador vai falar para a gente o que fazer. Aí põe, lança a rede e enche de peixes, né? A rede enche de peixes. Nessa altura, Pedro reconhece. É Jesus na praia. E ele, ele é muito impulsivo, né? Se atira do barco e vai. Nada até a praia e chega lá, perto de Jesus. Jesus. Jesus encoraja o seu discípulo e também dá uma tarefa para ele de alimentar e cuidar das suas ovelhas. O Novo Testamento relata muitos episódios da vida de Pedro. Ele questionava muito, mas ele buscava aprender. No final, esse discípulo, que temia muitos homens, se tornou um pregador corajoso, que foi grandemente usado por Deus para ganhar muitas almas. Finalmente, os seus ouvidos realmente ouviram e entenderam o que Jesus tanto ensinava. Também conhecemos a história de Judas, o discípulo que traiu Jesus. Judas foi um dos doze discípulos, os mais chegados de Jesus. Participou quando foram enviados em duplas para ministrarem sobre o reino de Deus, para curarem os enfermos. Ele era uma pessoa em que os outros discípulos confiavam, porque era ele que o que dava do dinheiro de todos eles. Judas passou pelas mesmas experiências que Pedro. Está perto do mestre, ouvindo o que tinha para dizer. Mas por alguma razão, a mensagem de Cristo, as lições ensinadas e o convívio não o transformou, como aconteceu com os outros onze. A Bíblia não nos conta exatamente por que Judas se pôs a distrair, a trair Jesus. Pode ter sido por decepção. Ah, não é esse, esse não é o tipo de Messias que eu estava esperando. Pode ser que foi por ganância, porque ele ganhou dinheiro quando ele traiu Jesus. Não sabemos, mas Jesus era amado. Uma pessoa íntima de Jesus, que o viu e viu tudo que os outros viram, mas não foi mudado. Após a traição, sabemos que Jesus entendeu que ele havia traído alguém inocente, mas agora já era tarde demais. Então ele resolveu tirar a sua própria vida. Dois homens com as mesmas oportunidades, mas com histórias tão diferentes. Às semelhanças, os dois foram discípulos de Jesus. Ambos foram advertidos antes de pecarem. Os dois cumpriram profecias do Velho Testamento pelas suas ações. Os dois sentiram remorso pelo que fizeram. E as diferenças? Um traiu Jesus de forma sutil, com um beijo, um sinal de amizade, de intimidade. O outro, de forma escancarada, tentou defender de início a Jesus com uma espada, mas Jesus o repreendeu. No fim, Pedro jurou e se amaldiçoou dizendo que não conhecia Jesus. Judas se passou como um amigo, beijando Jesus, mas era inimigo. Pedro, com a força com que negou Jesus, parecia um inimigo, mas era amigo, que amava muito. Pedro e Judas foram traidores. A diferença maior entre eles é que Judas apenas sentiu remorso e acabou com a sua própria vida. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Segundo a Coríntios 7,10 nos diz, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. a diferença entre alguém que realmente ouve e crê ao ponto de deixar o Espírito Santo transformar a sua vida com uma outra pessoa que apenas morte, a diferença entre essas duas pessoas é a diferença entre vida e morte. Quem queremos imitar? A verdade é que todas nós somos traidoras. A pergunta é que tipo de traidora sou eu? Aquela que ouve, crê, se arrepende e volta a obedecer o mestre no caminho da salvação? Ou sou a pessoa que ouve, mas acha que sabe melhor do que o criador? Faz tudo do seu jeito, então anda no caminho que leva à morte. Que tipo de traidora sou eu? Agora, é fácil criticarmos pessoas antigas da Bíblia, mas nós somos iguais. Quantas vezes pedimos um sinal, como os fariseus pediam, algo externo para nos dar segurança, ao invés de confiarmos plenamente no que Deus já nos falou. Já aconteceu com você? Ai, senhor, se o senhor realmente que isso aconteça, então faça tal. se é para ser assim, então que nós somos muito assim de querer um sinal para confirmar aquilo que nós queremos fazer ou não queremos fazer, ao invés de termos fé suficiente para esperar, confiar na palavra de Deus e deixar Deus agir através da sua palavra. Jesus ensinou que se uma pessoa não ouve a lei e os profetas, quer dizer, a palavra de Deus, mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos, ou seja, um sinal, eles não iriam acreditar, não seriam convencidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, foi visto por muitos e os fariseus, os líderes, não foram convencidos, o sinal não foi suficiente. O fermento dos fariseus e de Herodes, a incredulidade é muito mais sutil e perigoso do que imaginamos e todos nós somos suscetíveis. Vocês lembram do povo de Israel quando eles estavam no Egito e o clamor subiu até Deus e ele falou vou libertá-los e ele mandou Moisés e falou pra Moisés você vai lá você vai falar com o faraó e eu vou mandar sinais e eu vou fazer coisas grandiosas mas faraó não será convencido. Agora vamos pensar um pouquinho tudo aquilo que Deus fez mandou mandou escuridão só pro povo de Egito mas de povo de Israel não a água se transformou em sangue muitas coisas terminando com o primogênito de todos serem mortos muitos sinais coisas que apenas um Deus poderoso poderia fazer mas não trouxe uma transformação foram sinais que não foram suficientes para convencer o faraó não é o suficiente um sinal não é suficiente para combater a incredulidade apenas um milagre mudança de coração através do Espírito Santo é capaz de transformar uma vida ao estudar a palavra de Deus ao ouvir uma pregação ou ler um livro devocional é preciso prestar atenção e ouvir Romanos 10 17 nos diz a fé vem por si ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo se Deus nos ensina um princípio promete algo ou nos desafia a crescer é necessário crer o suficiente para tomar a ação devida a Bíblia registra muito mais erros de Pedro do que de Judas mas a diferença está no arrependimento de Pedro e o desejo de aprender e crescer eu tenho percebido que infelizmente nós somos muito parecidos com os fariseus ouvimos o que Deus tem para nos dizer mas fica por aí obedecer o que a Bíblia pede é a maneira em que nós demonstramos se realmente amamos a Jesus ou não mas muito daquilo que ele nos manda é contra a cultura é difícil por exemplo o mundo diz satisfaça os seus desejos sexuais mas a Bíblia diz beba a água da tua própria cisterna satisfação com o seu cônjuge dentro do casamento o mundo diz o homem é basicamente bom a Bíblia diz estutícia está ligada ao coração da criança nós nascemos já pecadores o mundo diz educação é resposta para tudo Deus diz o temor do Senhor é o início do saber o mundo diz deixa a criança achar o seu próprio caminho a Bíblia diz ensina a criança no caminho do Senhor o mundo diz cada um escolhe o seu gênero a Bíblia diz Deus criou homem e mulher o mundo diz o objetivo é encontrar a sua própria felicidade Deus diz o objetivo é a sua santidade a tentação é pedir que Deus nos mostre de uma forma sobrenatural se é isso mesmo que está pedindo nós pedimos um sinal para confirmar pois as palavras da Bíblia não são suficientes quando nós agimos assim quando as palavras de Deus registradas na Bíblia não nos convencem estamos duvidando somos contaminadas pelo fermento dos fariseus não sei se você já participou de uma brincadeira que às vezes acontece em times que uma pessoa tem os olhos vendados e ela tem que atravessar por um caminho com obstáculos aí ela tem um companheiro que é do mesmo time e esse companheiro dá instruções para ela vai um pouquinho à esquerda vai para frente agora à direita e ela tem que ouvir muito bom muito bem o que essa pessoa fala para ela fazer o percurso sem tropeçar mas se ela não ouvir bem se ela for distraída com outras vozes ou barulhos se ela seguir orientações de alguém do outro time com certeza ela irá tropeçar e sair do caminho a Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho este caminho muitas vezes não é fácil não é popular e pode parecer às vezes sem sentido tentamos seguir a Jesus corretamente mas existem muitas distrações as propagandas falando de outros caminhos mais fáceis mais confortáveis e atraentes nos cercam somos tentadas a sair do caminho que é Jesus fazer um desvio pois os tempos mudaram este caminho é ultrapassado pedimos que Deus nos dê um sinal se realmente é para continuarmos no caminho dele pois achamos que o outro é melhor mas Deus já nos deu a Bíblia um orientor que está no nosso time e que já nos explicou o caminho não precisamos não precisamos de outro sinal quando pedimos estamos caindo na incredulidade e o fermento dos fariseus mesmo com todos os desafios e dificuldades que temos o caminho é Jesus é o único caminho seguro todos os outros caminhos levam a desilusão consequências indesejáveis e pode culminar na morte me parece que aproveitamos cada vez menos as oportunidades que temos para ouvirmos a palavra de Deus embora muitas igrejas não oferecem mais escola dominical e temos diminuído o número de cultos que temos existem outras formas que também podemos ouvir a palavra de Deus nós agora com internet podemos baixar sermões tem podcast tem a plataforma Blast tem tantas maneiras de ouvirmos boas palavras diretamente da palavra de Deus também sei que é muito difícil poucas famílias separam um tempo diário ou semanal para estudarem a Bíblia juntos e eu sei como é uma luta achar um tempo nas nossas agendas tão cheias para investir um tempo diário na palavra de Deus um tempo individual fazendo uma defuncional pessoal para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar mas por não ouvir colhemos o fruto da incredulidade que leva a desconfiança e culmina na desobediência agora quais são algumas possíveis causas da surdez por que que nós ficamos surdos pode ser que vocês tenham um problema semelhante ao meu problema como criança adolescente jovem até na verdade parte da minha vida adulta eu não sentia muito na pele a necessidade de ouvir sempre pois eu já sabia não tinha novidade eu fui criada numa família de gerações de crentes desde que eu nasci eu ouço a palavra de Deus eu conheço muito bem as regras do jogo cristão o que que uma pessoa cristã faz o que não faz que roupa que usa que não usa que tipo de palavra fala e que não fala que tipo de música que ouve e que não ouve todas aquelas regrinhas eu na minha autossuficiência não tinha necessidade de ouvir já sabia eu sei eu já sei o problema é que com isso eu não estava satisfeita eu não eu sabia que sim tinha algo que me faltava e eu não sabia o que era eu via pessoas que Deus havia salvado de uma vida promíscua uma vida muito difícil onde eles carregavam cicatrizes do pecado mas que Deus os resgatou e como essas pessoas tinham uma paixão por Deus como elas queriam investir tempo na palavra como elas oravam e olhava pra elas pensando eu não sou assim por que que eu não tenho essa fome e Deus me deu uma imagem na minha cabeça pra eu pensar todos nós antes de abraçarmos a Cristo nós somos mortos mortos nos nossos delitos e pecados um morto precisa de um milagre pra voltar a ter vida agora você tem corpos mortos em vários estados de decomposição né se você pode ter um morto na Sibéria ou no Antártida tá congelado tá inteirinho tá lá pode ficar anos décadas tá lá tá inteirinho mas tá morto você pode ter um outro na selva amazônica dentro de horas já tá fedendo já tá estufado já tá apodrecendo mas os dois estão mortos e os dois precisam do mesmo milagre pra voltar a ter vida e na minha cabeça mesmo que eu nunca teria falado isso eu diminuía o sacrifício de Cristo o valor dele porque eu pensava afinal conheci a Cristo com cinco anos eu nunca fui prostituta nunca roubei um banco nunca assaltei ninguém assim não houve tanta mudança na minha vida mas o mesmo milagre a mesma graça que me poupou de carregar cicatrizes do pecado que me que me salvou como criança é a mesma graça o mesmo poder que arrancou uma pessoa de uma vida tão difícil é o mesmo milagre e quando eu comecei a entender isso que não era porque eu era algo tinha algo de bom é porque Deus foi gracioso e misericordioso comigo e ele me salvou quando eu vi é pura graça dele que me guardou de tudo aquilo de repente eu compreendi a minha necessidade e comecei a sentir fome olha que 1 Pedro 2 nos diz nos versículos 2 e 3 como crianças recém-nascidos desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom todos nós já ouvimos uma criança recém-nascida que está com fome gente não tem nada que para que faz essa criança parar de chorar até que ela tenha o leite materno ela está desesperada se eu não sinto fome eu estou doente não é verdade? se eu não quero almoçar se eu não quero jantar eu estou doente tem alguma coisa que está errada se eu não sinto fome pela palavra de Deus eu estou doente e no meu caso a minha doença pecado era a autossuficiência não Deus está aqui eu sei fazer deixa comigo eu conheço bem não nada que sai de nós mesmos na nossa própria força tem valor algum é apenas aquilo que acontece na dependência total de Cristo agora talvez você sofra por outro problema você até ouve muito tem curiosidade gosta de aprender mas você fica apenas nisso você sabe muito mas pratica pouco os fariseus tinham grande conhecimento mas não afetava a maneira deles viverem seria como fazer um exame médico tipo um raio-x uma ressonância você vê o problema tá bom e fica por isso e não faz nada para resolver o osso quebrado ou o tumor que está ali dentro seja o que foi mostrado no diagnóstico ali Tiago tem algo para dizer sobre isso Tiago 1 dos versículos 22 a 25 diz assim sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos aquele que ouve a palavra mas não a põe em prática é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu mas praticando-o será feliz naquilo que fizeram como podemos ser ouvintes e praticantes da palavra e evitar o fermento dos fariseus bom na vida pessoal nós sabemos da importância de um tempo diário na palavra todas nós sabemos que precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus é o básico porém podemos ser criativas em nos banhar com a palavra de Deus também de outras formas aproveitando vários momentos mas não fique apenas no ouvir é necessário também praticar nós podemos ouvir a bíblia em áudio no carro ou em transporte público nós podemos escutar podcasts bons e mensagens pregadas que explicam e aplicam textos bíblicos e daí ao ouvir eu posso escolher uma área olha o Espírito Santo está cutucando nessa área da minha vida eu realmente preciso mudar todos nós devemos ter em mente uma área em que o Espírito Santo está trabalhando onde é que ele está me lapidando para que eu seja mais parecida com Cristo e colaborar com esse processo eu posso tocar hinos e músicas de louvor posso cultivar a prática de orar sempre pedindo por sabedoria não é apenas orar enquanto eu estou tirando aqueles 15, 30 minutos para fazer uma devocional mas é orar constantemente durante o dia Deus me dê a paciência agora segure minha língua me ajude a amar essa pessoa que me irrita tanto gente nós não temos a capacidade de fazer aquilo é apenas o Espírito Santo fluindo através de nós que nos dá a capacidade de ser parecida com Cristo na nossa força não conseguimos então essa prática de orar e depender constantemente é muito necessária colocar versículos escritos em lugares muito visíveis versículos que desafiam a prática ler livros que ajudam a aprofundar nas escrituras e no entendimento e no agir deixar a palavra de Deus de Deus ditar quais serão os meus pensamentos eu não posso pensar ah mas pensamento é muito pessoal ninguém ninguém sabe do que eu estou pensando não afeta ninguém não é isso que a Bíblia nos diz deixar a palavra de Deus ditar quais serão os meus pensamentos guardar o coração de pensamentos maus quais são as palavras que eu irei usar apenas aquelas que agradem a Deus o que que eu vou colocar diante dos meus olhos o que que eu vou ler o que que eu vou assistir apenas aquilo que é puro e onde é que eu irei caminhar apenas no caminho traçado por Deus isso na vida pessoal na vida conjugal também devemos priorizar um tempo devocional junto lendo e orando junto conversar como casal criando alvos e objetivos de mudança e crescimento conversar sobre as lições aprendidas olha hoje de manhã na minha devocional eu li sobre isso e Deus me tocou e eu queria compartilhar com você criar esse hábito é encorajar o marido como líder do lar levando suas dúvidas e perguntas a ele ah mas o meu marido não sabe mas se você continuar perguntando quem sabe ele não vai buscar querer saber para poder te responder a vida em família fazer um culto doméstico envolvendo todos da família focando tanto no conhecimento bíblico mas como também na aplicação não é apenas encher a cabeça dos nossos filhos com fatos com histórias bíblicas mas tirar uma aplicação disso daí aproveitar todas as oportunidades para ensinar princípios da palavra de Deus e olha nós temos centenas de oportunidades durante o dia para ensinar os nossos filhos algo da palavra de Deus uma briga entre irmãos alguma coisa que aconteceu no supermercado algo que passou na televisão gente não deixa isso passar em branco ensine aproveite os momentos para aplicar para ensinar a palavra de Deus por não crermos realmente não confiamos o suficiente e não obedecemos completamente em outras palavras a falta de ouvir e entender a palavra de Deus nos conduz a incredulidade existem muitas vozes clamando pela nossa atenção Satanás não quer que prestemos atenção na voz de Deus que nos guia com segurança e amor no caminho que traz vida Deus quer o nosso bem Satanás quer a nossa morte lembre-se da diferença entre Pedro e Judas e o fim de ambos ao ouvir a voz de Deus buscar entender confiar e obedecer você estará segura no caminho Jesus que leva a vida eterna quem tem ouvidos para ouvir ouça vamos orar senhor muito obrigado que o senhor nos dá a palavra que é tão bem explicada e é tão atual e como nos convence do nosso pecado mas nos leva a Jesus muito obrigado por ter nos enviado Jesus por ter mostrado o caminho que é Jesus muito obrigado que o senhor nos deu o Espírito Santo que nos guia no caminho correto senhor eu peço que o senhor transforme a minha vida e a vida de cada uma das irmãs aqui que possamos ouvir que possamos estar mais atentas a tua palavra e que ao ouvir a tua palavra que estejamos dispostas a sermos transformadas que a cada dia possamos parecer mais e mais com o seu filho Jesus isso eu te peço em nome de Jesus amém amém